Oi lindezas, hoje é dia de resenha e uma resenha bem aguardada que é do secador da Mondial. Eu recebi esse secador tem mais de um mês e como vocês sabem eu testo bastante para ter certeza que não vai ter nenhum tipo de problema. E eu vou estar contando para vocês as minhas impressões sobre esse secador. Mas se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Thaís Rezende, eu estou aqui semanalmente no YouTube falando de assuntos relativos a beleza, produtos, com resenhas, glambox e muito mais. Além disso também estou no Instagram, aqui está o meu arroba, vai lá conferir que nos stories diários eu mostro um pouco da minha rotina e das minhas experiências com produtos de beleza e dicas e tudo mais. Além disso toda segunda-feira tem matéria nova no blog, olha aqui o meu blog muito diva e lá também eu mostro os lançamentos de produtos, resenhas e tantas outras coisas. Enfim, estamos aqui para falar desse secador de cabelos da Mondial. Conhecia mais produtos para casa, na verdade essa linha para cuidados pessoais eu ainda não conhecia. E no mês de agosto eu recebi um kit da Mondial e veio esse secador. Eu adoro, né gente, produtinhos assim de cuidados com cabelo. Esse cabelinho aqui, ó, não vive sem secador, tá? Então eu gostei bastante de ter recebido e vamos falar um pouquinho sobre esse modelo da Mondial. O que eu recebi foi o Black Rose Line. É um secador muito bonito e eu vou estar mostrando aqui pra vocês, obviamente. Gente, olha, você vê o tamanho desse secador, ó, perto do meu rosto. Mas você não acredita o quanto ele é leve, o que me surpreendeu. Porque eu tenho um secador de cabelo que tem resenha aqui. Vocês conferem lá as minhas impressões sobre esse secador que eu usei por mais de dois anos. E agora estou usando este da Mondial. Esse secador tem apenas 540 gramas. Perto do meu antigo, que tinha 820, é quase a metade. Então eu achei ele muito, muito leve. E o melhor de tudo, apesar de ter apenas 540 gramas, ele também tem 2000 watts de potência. Então a mesma potência, inclusive a mesma tecnologia, Turmaline Ion, tá? O meu outro secador também tinha essa tecnologia. Mas esse aqui me surpreendeu. Primeiro pela beleza dele, que eu achei ele muito bonito. Ele também tem 3 níveis de temperatura, aqui. E 2 velocidades. Aqui tem o botão de jato frio, né, pra quando a gente finaliza o penteado. Outra coisa que eu achei interessante é a textura dele é diferente. Eu não sei explicar pra vocês, mas é uma textura diferente. Parece aveludada. Eu sei que não é essa a palavra certa. Mas ele é muito gostoso de pegar e firme pra hora que você tá manuseando e secando o cabelo. Então, como eu disse, ele tem 2000 watts de potência. Tem a tecnologia Turmaline Ion. Que isso significa cabelos com brilho intenso e sem frizz. Os 3 níveis de temperatura. O jato de ar frio. O que mais nós temos aqui? Que a caixa traz informações. As duas velocidades. E aqui fala o seguinte. É muito importante a gente ver esse selo aqui, ó. Do Inmetro. Que me surpreendeu muito. Porque, geralmente, secadores desse tipo, eles têm um nível de ruído maior. Esse aqui tem 77 decibéis. E ele é classificado pelo Inmetro como nível 1. Vou mostrar pra vocês o que é o nível 1. Apesar dele ser nível 1, ele não é sem barulho, gente. Tem barulho. Mas, comparado com outros, ele é mais... Ele é menos barulhento. Eu não vou dizer que ele é mais silencioso. Porque ele tem barulho. Ele é menos barulhento. Tá? O secador vem, né? Então, aqui. E ele vem com um bocal direcionador. Que foi outro bônus excelente. Comparado a outros produtos que eu já tive. Geralmente, você coloca esse bocal direcionador. O outro que eu tinha era daqueles que você... O bocal é maior do que aqui. Aí, você coloca. Então, qualquer coisinha, ele pula. Ele salta. Ele sai toda hora. Você encosta na cabeça e ele sai. Esse aqui não, ó. Ele tem um encaixe. Olha. Fez o barulho e encaixou, meu bem. E aí, ele não sai de jeito nenhum. Então, esse aqui é um ponto muito, muito positivo desse secador. Que, comparado com o meu anterior, é infinitamente melhor. Além disso, ele tem aqui, ó. Vocês viram que pra tirar é até difícil. Ele tem uma grade cerâmica aqui na frente. Que garante uma proteção maior aos fios. Essa grade aqui, tá? Quando você tá secando os fios. E atrás, aqui, também tem uma grade. Que ela é removível e facilita a limpeza. Porque, com o passar do tempo, junta poeira. Então, a gente tem que tá atento a isso, pra não comprometer o funcionamento do secador. Então, aqui, você tira. E aí, você consegue limpar quando vai juntando muita poeira aqui. Você tira facilmente e coloca facilmente essa trava traseira. Então, como eu disse, ele pesa apenas 540 gramas. Que eu achei fantástico. O nível de ruído é 77 decibéis. E eu vou ligar agora pra vocês. Ó. Essa, essa é a velocidade 1. Então, tá tranquilo. Vocês vão conseguir me ouvir. Mas, veja a velocidade 2. É menos barulhento do que os outros. Eu acredito que vocês estejam me ouvindo. Mas, tem barulho. Então, ele não é silencioso. Eu não posso dizer que ele é silencioso. Mas, ele é menos barulhento do que a maioria. Eu pesquisei bastante. E a maioria dos secadores tá aí na faixa de 84, 89 decibéis. E esse aqui tá na faixa de 77 decibéis. Tanto que ele é classificado pelo Inmetro como nível de ruído 1. Ele tem um ano de garantia, esse secador. Então, ele já vem aqui na caixa. Um ano de garantia. Aqui dentro veio o certificado de garantia com o manual de instruções. Que eu já não sei onde que tá. Que eu já tô usando ele bastante tempo. E esse secador custa na faixa de 80 reais. Eu pesquisei na internet. Dependendo do lugar, você achar 79, 89. É nessa faixa de preços que você vai até encontrando esse secador. Agora, vem o ponto mais negativo pra mim. Do secador. É com relação ao cabo. Ele não é um cabo giratório. Que é aqueles que costumam preservar mais o cabo. Ele é um cabo mais fino. Até aí tudo bem. Não tem problema nenhum pra mim. Só que o comprimento desse cabo é apenas 58 centímetros. E eu achei isso muito, muito pouco. Dependendo de onde você tá aí. Você vai secar o cabelo. Vai faltar cabo. Você vai precisar de uma extensão. E a gente sabe que utilizar a extensão não é a coisa mais segura do mundo. Então, pra mim, esse é o grande ponto negativo desse secador. Porque por esse preço, menos de 100 reais. Um secador leve. Com 2 mil watts de potência. Com um bocal super prático. Que não sai. 3 níveis de temperatura. Jato de ar frio. 2 velocidades. Ou seja, ele é muito bom. Faltou fio. Tá? No meu ponto de vista, o único defeito aqui é que realmente faltou fio. Tá certo? Mas mesmo assim, comparando com meus secadores anteriores. Ele tá assim, entre os melhores que eu já tive. O meu anterior a esse tá praticamente aposentado. Porque eu tenho optado por usar esse. O fato dele ser mais leve ajuda muito pra eu secar meu cabelo. Pra eu secar o cabelo das minhas filhas. Então, eu quero saber o que vocês acharam da resenha desse secador da Mondial. Alguém conhece? Já usou? Tá pensando em comprar um secador? Então, como eu disse. Funciona super bem. Tá? Estou adorando. Estou usando há mais de um mês. O único ponto negativo pra mim é o comprimento do cabo. Tá certo? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Ativar as notificações. Dá uma passadinha lá no Instagram. Olha o meu arroba aqui. Eu mostro meu dia a dia. E tem dicas de produtos e serviços todos os dias. Nos stories, no feed, no IGTV e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. E até o próximo. Tchau, tchau.